Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em TAPES, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 99979-5738. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, autorizou na terça-feira, 19 de dezembro, o reajuste de cerca de 30% nas contas de luz dos consumidores da Companhia Estadual de Energia Elétrica. O percentual varia entre 29,29% e 33,54%, dependendo das características dos clientes. Inicialmente, o reajuste era previsto para vigorar no dia 22 de novembro. Um dia antes, no entanto, o aumento foi suspenso pela ANEL porque a CE não havia pago encargos do setor elétrico. No cálculo do aumento, a agência levou em consideração a variação dos custos relativos aos fornecimentos de energia. No cálculo do aumento, a agência levou em consideração a variação dos custos relativos aos fornecimentos de energia. No cálculo do aumento, a agência levou em consideração a variação dos custos relativos aos fornecimentos de energia. No cálculo do aumento, a agência levou em consideração a variação dos custos relativos aos fornecimentos de energia. No cálculo do aumento, a agência levou em consideração a variação dos custos relativos aos fornecimentos de energia.